E aí galera, aqui é o Diego Guimarães do canal Nerds Academy Tamo aqui pra mostrar mais um respawn de DZ aí Respawn não, uma DZ mesmo, que menciona a Ozone E pra você que tá gostando do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal Na DZ de hoje eu vou tá mostrando como é feita a Shiny tem que tá cruel, galera Galera, um Steerix aí pode blocar e pra dar o dano Bom Pokémon Psy ou Pokémon Metal, Pokémon que são bons contra Poison, beleza? Estamos fazendo primeiramente aí uma avançada e depois nós vamos fazer uma intermediária Só pra mostrar a diferença, é grotesca mano, na avançada e na intermediária Porque na avançada os bichos tem mais HP e bate muito mais, cara Os Steerix que era pra ser imune, ele apanha muito do hit básico Então mano, ele chega a morrer tem hora Você vai ver aí na DZ, vai acompanhar como que é a diferença Essa primeira é a avançada, beleza galera? Estamos fazendo aí um time de três pessoas Que você precisa fazer a DZ Olha, ele teve que stunar as pressas pra não morrer e tal E nós temos que finalizar o Luri, tá ligado? Stunar, fazer o que é possível pra poder finalizar os bichos Aí espero ceder, como sempre, né? Depois da segmento Psy bate muito, mas apanha muito também, viu galera? Então tem que tomar cuidado Essa DZ é uma DZ de bronze Pra quem não sabe Ela é muito boa pra formar chave de prata Ela é rápida E ela é uma DZ que tem uma premiação boa Pela velocidade que ela é feita Dura em torno de sete minutos a oito minutos cada DZ Isso se for feito corretamente Naquele momento ali O Coiso... O Sterix morreu Só que ele tinha dado stun Então o Blocker não morreu Porque ele acabou conseguindo finalizar O Luri só ficou dois bichos vivos E ele ainda conseguiu não tomar na vida Mas foi isso aí, foi... Mano, é tipo assim, é exceção Porque se ele toma na vida Ele morre Ali na avançada não tem conversa com esses bichos Se eles mandam qualquer skill Ele mata É muito pouco Provavelmente a chance de se sobreviver Não sei se isso foi um hit básico Mas beleza Você vai ver que nessa primeira DZ Foi meio complicado pra nós aí Fazer ela Primeiro porque nós não conhecia direito ela Eu pelo menos não conhecia O Silver que é o Tank no caso aí Salve Silver O Billy ali que é o outro dano É o Billy ou é o Zorinho? Agora eu não tô, não lembro Eu acho que é o Zorinho É o RL É... Deixa eu ver pra mim dar um salve É o RL É o RL O RL é o Zorinho Pra quem já viu em outros vídeos aí Ele... Tá roxando o level aí Tamo ajudando ele nisso também Ele também tá fazendo isso sozinho aí Nas daily, nas hunt e tal Salve Zorinho aí É... Um brotherzão Salve pra mãe dele também Que é muito boa, galera Zueira, zueira, zueira É... É... O Silver tanca bem aqui, mano Ele tanca bem Nesse momento vai ser o momento Não, não Nessa escada Na próxima É... Nessa escada aí Até a próxima escada A gente foi de boa É... Tem que tomar cuidado Com os Revive aqui Que é pouco Revive Que você pode usar Então... Olha a vida do Stelix, cara Se você carregar muito os bichos É complicado Nessa DZ, cara É complicado Então tem que tomar muito cuidado E carregar os bichos na DZ, beleza? Vai fora isso, beleza É... Galera, se vocês querem que mandem um salve aí Só pedir também nos comentários Que eu vou estar mandando salve aí Nos próximos vídeos, beleza? E... Também vou estar trazendo mais DZ Mais conteúdo aí Sempre que possível A PXG que tá agora com... Bastante... Atualização, né, cara? Tá mudando bastante coisa na PXG Graças a Deus eles tão aí... Apostando no jogo, né? Tipo... Mano, fazia muito tempo que eu não via conteúdo novo na PXG E tão alterando várias paradas Várias hunt Várias coisas, entendeu? Eles antigamente estavam muito preocupados Só com o balanceamento dos Pokémon e tal E agora não Agora tá surgindo hunt Tá surgindo coisa nova Tá surgindo quest e tal Então a PXG tá... A PXG tá com potencial pra crescer mais ainda aí E se tornar possivelmente um... 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 Um RPG, né? De verdade Um MMORPG O... Tipo... Tá bem parecido com o Tibia, cara Esse cliente novo Ele é legal Ele dá pra fazer várias coisas nele Tá ligado? Fote que... Mudança Modo Legacy Várias paradas aí diferentes Isso é interessante Se você é um jogador old school Se quer jogar do jeito antigo Dá Se é um jogador que quer aprender o jeito novo Dá também Tudo dá, tá ligado? É... Nesse momento aí do DZ, galera É... Eu troquei pro Metagross Porque eu vi que ele ia correr e tal E acabou dando certo, né? Que eu paralisei os bichos e tal Eles viraram em mim E era o único pokémon que eu podia colocar no meio de todos ali E não ia tomar H essa, né? Então foi por isso que eu usei o Metagross Mas agora vai chegar a parte que eu falei que era perigosa Porque ali vai ser o meio Uma interseção de duas... De duas salas, cara Você tem que lurar as duas salas Porque se sobrar bicho vivo Eles vão acabar dando dano Entendeu? Então tipo... A gente vai passar agora Fazer o último lure antes da escada E depois vai ser a escada Que é a perigosa Você vai ver que o Blocker Acaba tendo que dar uma volta Pra não morrer Eu acabo morrendo meu pokémon E... Descendo essa escada, né? Na volta Graças a Deus não é igual a Nightmare Dá pra descer a escada com PZ Porque senão távamos todos dead, né? Mas aí o que eu recomendo fazer? O tanque principal Vai lurar à direita e para O dano secundário Se ele tiver de Styrix ou CO E ele aguentar um pouco de dano Ele lura à esquerda E se encontra no meio Enquanto o outro vai dar o suporte E o dano necessário Pra finalizar os bichos Entendeu? Esse é o que eu aconselho Você vai ver na Intermédio Como isso é mais fácil na prática Mas falar assim na avançada É complicado Porque o que acontece? O Styrix vai estourar O Styrix nesse momento aí, ó Ele usou tal Só que não tava todos os bichos ainda Com o coiso Com o stun E no que nós fomos puxando Saindo Eu fui colocar a Florge Pra tentar segurar o Styrix vivo e tal O Blocker sai da tela Não sei pra onde ele foi Ele correu lá pra esquerda, mano E ó Aí eu começo a ficar Tipo, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aí eu vou procurar ele lá Vou procurar Acaba, ó Descendo E olha onde que a respawn morreu Embaixo Ou seja Se você tomar o hit e descer Você vai tomar o hit Toma cuidado, galera É bem perigoso Aí a gente espera a CD Depois de tudo ter passado A gente dá uma risada e tal, né? Mas Você vê a volta que o Blocker fez lá, cara É que tinha que ter a tela dele, mano Pra você ver que O bicho foi ninja Ó E qualquer dano no Pokémon Psy aí É alto Tem que tomar cuidado, galera Ficar aí bem na maciota Bem de longe Sempre batendo health Só que, ó Do mesmo jeito que você apanha Você também arrebenta O dano Psy Isso não pode ser fada, galera Tem que ser Psy Fada aí derrete mais fácil ainda Aqui agora, ó, galera Agora seria o momento Que você vai começar A usar os revives, né? Só que como a gente usou Na descida da escada Nós não usamos Porque morreu o Pokémon Não era pra ter morrido Era pra ter batido Um revives aí Mas beleza Segue aí Seguindo aí, ó Você vai fazer esse lure Que é bem É um louro ilegal Porque você não tem que carregar Tanto o Pokémon, né? Então o Stelix Ele acaba apanhando Mas ele não apanha A ponta de tipo Ó, vou morrer Entendeu? É E agora você bateria O segundo revives, né? Você bateria o segundo revives E ir em direção A próxima sala O Boss Ele não é tão difícil De tancar Se você tiver de Stelix Você precisa só De um Elixir Death E um De Hell aí Pra garantir A sua vida Que você não toma HS não De Stelix Pelo menos eu nunca vi, né? Eu nunca vi Ninguém reclamar Ninguém fala nada Ó, essa sala Você lure junto com a outra Então o lure é grande Porque como é três revives Tem que ter um pro Boss Um pro Boss Você vai bater um revive no Boss E um ali São dois revives no lure final E um no Boss Essa é a ideia Que tem que predominar, galera Beleza? Aí eu falo Ó, só tem um revive e tal Os caras falam Não, acho que dá Vamos só esperar o CD Não, não vamos esperar o CD Finaliza o Pokémon aí E é isso Aí eles vão finalizar o Pokémon ali E vamos dar finalizar Vamos acabar O último lure da DZ Já vem o Boss A Avançada é bem mais difícil, cara Que a intermediária Você vai ver o tamanho da intermediária Como que é mais rápido fazer, cara É uma DZ boa de formar dinheiro, cara Que ela dropa uns negócios diferentes Tá ligado? Ela dropa isca e tal Ela dropa uns negócios também legal Apesar de bem perigosa Eu gostei bastante de fazer essa DZ, galera Se você tá curtindo o conteúdo Deixa aquele like e se inscreve Ó, galera Esse aí é o Gente Cruel É o Boss da DZ Muito cuidado de ficar perto dele Que ele tem skill em área Então fique pra cada ponte Deixa esse Pokémon pra lá E é isso Ó, ele mói rapidão É dois combos cada um aí E ele já era, entendeu? Você viu que o Sterex não apanhou muito E é isso Vem duas Sharny Arbok E um Sharny que é o Fish aí Pra você tacar bal Beleza? Na Avançada Sempre vem, né? Na Avançada, ó Pode ver que vem Especial Lure Game Da Jessie Os Fish, né? E pode vir Meow também Especial Lure e tal Vem as Pedras Normal também E é isso Essa DZ é uma DZ boa de farmar Agora você vai ver como que na intermediária Foi bem, bem, bem mais rápido, galera O negócio aqui foi bem diferente Deixa o likezinho maroto Pra tá compartilhando aí esse vídeo É, pra tá entregando pra mais pessoa A gente tá tentando trazer um conteúdo aí legal pra vocês E a gente tá esperando um retorno disso, né? Pra quem não conhecia a DZ do Tentar Cruel aí Essa é a DZ do Tentar Cruel A intermediária você vai ver que é bem mais suave Até o dano que você toma e tal Pra limpar os bichos Bá, bá, balela, ó Bicho ali, ó Bicho ali, ó, pá Tô lá do lado lá tomando tudo E é isso O Bronzongão é bom também aí, viu, galera? O Bronzongão ele é Nice Se tiver usar a passiva dele Dá pra até tankar Eu prefiro o Stilix Mas o Bronzongão também dá E o Bronzongão ele dá um dano legal Aqui nessa DZ também, mano Olha como que na intermédio Some os bichos, galera Some É muito diferente da avançada, né? Mas aí é que nós estamos atipurro É dois level 370 mais E um level 260 Então isso pra avançada pesa um pouco Talvez se o Zorinho fosse um level 350 mais A gente finalizaria avançada de boa também Ah, ressaltando Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele é Vulcanic, viu? E aí Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ele tá usando o COA que é o Alphiclan Ficou bem mais fácil Tô sobrando skill na intermediária galera Tô sobrando Se você não conhece a PXG Vem pra cá Vem pro Knight O Knight tá precisando de players O Knight tá precisando de players novos Que queiram colaborar com o jogo Criando conteúdo Ajudando as pessoas Pra gente tornar a comunidade um pouquinho melhor Porque no Knight é um pouquinho Complicado as coisas galera A turma vai mais pro Gold Pro Silver, pro Fire Pro Purple e tal Porque lá tinha streamer Lá tinha não sei o que E alguns servidores ficaram meio defasados Ficou com pouca pessoa Com pouco cash No servidor Então pra arrumar isso tem que ter player Tem que ter gente jogando no servidor Tem que ter bastante gente Tem bastante gente jogando Mas o dinheiro Mas o dinheiro que tá no servidor tá na mão de pouca pessoa Entendeu? Então tem que ter gente farmando Comprando Pokémon E trocando e fazendo as coisas Pra poder girar o mercado Pra todo mundo se dar bem aí no jogo Esse Pokémon tá muito barato atualmente Se você vir pra cá Você monta um time barato e tal O Monkey veio e tal Vai virar animinho Eu vou ficar bravo Não é nessa daí Foi numa que eu não gravei então Quando o Monkey vira na Aspel O Monkey bate Você pode ver que eu meto a Aspel no meio E ela apanha Batendo no outro Pokémon Eu apanho Tem que tomar cuidado com isso Aí você viu que o ideal é Os dois Luraçal Ele vai pro meio E Stunna Aí fecha o combo Analisando tudo Esse é o jeito certo de fazer a desenho E mais uma vez aí Se você tá gostando do conteúdo galera Deixa seu like Se inscreve no canal É só isso que a gente tá pedindo aí Em troca ali Vai trazendo informação pra vocês A gente quer ver o canal crescer também Beleza? Lembra ali que eu sou o Diego Guimarães Aqui do canal Nerds Academy E estamos aqui pra trazer conteúdo da PXG no momento Vamos tá trazendo outros jogos em breve Logo que conseguir trazer bastante conteúdo da PXG Que é o nosso foco atual Meu foco principalmente É... Tô procurando parceiros aí pro canal também E se você quer ser um parceiro Se você joga e tem capacidade de filmar E editar Ou mandar pra me editar A gente pode conversar Vem conversar comigo Beleza? Essa foi a última DZ desse vídeo E... É nóis E... Aquele abraço grande no coração de vocês Um salve E... Fui-se É! Mais um salve BAM car merda Música nurses